E aí pessoal, beleza? Tudo de volta com mais um vídeo Epic Games Bora pessoal, 3 jogos gratuitos pela Epic Games, bora lá? Felicidade Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo Então pessoal, o primeiro é Guilty Dungeon Nary Bacana hein, vamos ver a descrição aqui do jogo É um explorador de masmorra, em turnos com combate de cartas e com o de Felicial Ao invés de controlar o herói, você constrói a masmorra ao redor dele, bacana hein? O preço dele tá saindo R$ 28,99 Mas como tá na promoção da Epic Games, tá gratuito, bora resgatar Lembrando, todos os links na descrição do vídeo, bora pro próximo? Ai delícia! O próximo é a exposição do kit de amnésia hein? Bacana, vamos ver ele hein? Bora pra descrição? É um universo invertido digital analógico criado a partir da obra de gravação original Em comemoração, em comemoração, a maioridade dos álbuns Kit A e Amnésia do Radio Rage É bacana hein? Bora, tá gratuito, isso aqui não tem nem preço, tá gratuito definitivamente, beleza? Bora pro próximo? Lembrando hein? Link na descrição do vídeo E o último, Never Alone Kisina Indiccionona Nossa! Vamos pra descrição do vídeo Pelo amor de Deus Bora pra descrição do jogo, vamos Vivencie a jornada épica de Nuno e a Raposa Em busca pela fonte da nevasca, Eterna Que ameaça a sobrevivência de tudo o que eles conhecem Ó, bacana hein? Vamos lá, o preço tá R$ 28,99 Como tá na promoção da Epic Games, tá gratuito o jogo, beleza? Ah, lembrando hein? Vai tá experimentado dia 25 do 11 Link na descrição do vídeo Se você gostou da dica aí do vídeo, dá joinha Compartilhe em cima do canal É nóis Alain Epic Games De todo o povo brasileiro É nóis Alain É nóis Alain